Ministro, vamos agora a Alagoas, Maceió, conversar com a Rádio Gazeta 1260M. Rogério Costa, bom dia. Bom dia, bom dia Cata Sartorio, bom dia Ministro Haddad. Bom dia Rogério. Grande abraço. Ministro, reconhecidamente, inegavelmente, esforços foram empregados para fazer avançar a educação no Brasil. No entanto, a figura do professor teve a devida valorização em sua gestão no Ministério da Educação? Rogério, a sua pergunta é central, porque eu, quando nós remetemos para o Congresso Nacional, ainda em 2010, o Plano Nacional de Educação, nós dissemos que a centralidade do plano era a figura do professor. E há duas iniciativas do MEC que nós nos orgulhamos muito de termos patrocinado. A primeira é a criação do piso nacional da categoria, do magistério público nacional. Ou seja, o professor brasileiro é a única categoria profissional que tem previsão constitucional de um piso, ou seja, de um valor aquém do qual nenhum professor pode ganhar. É óbvio que você vai dizer, bom, mas ainda há estados e municípios que não cumprem o piso, apesar do aporte da União de cerca de 10 bilhões de reais para este fim, para o fundo da educação básica, o chamado Fundeb. Mas também, quando Getúlio Vargas criou o salário mínimo, houve um processo de transição até que todos os empregadores honrassem o que previa a lei federal. Então, é um processo de transição. O Supremo Tribunal Federal, o ano passado, declarou a constitucionalidade da lei federal e agora cabe a estados e municípios se adequar a essa lei federal. Ainda há um trabalho a ser feito, junto aos sindicatos, junto à categoria, junto aos dirigentes, mas eu tenho certeza que o Brasil vai ver esse piso consagrado como uma iniciativa muito importante para atrair jovens talentos para a carreira do magistério. Uma outra iniciativa. Hoje, a formação do professor é gratuita, mesmo que a licenciatura esteja sendo feita numa escola particular. Por quê? Porque aquele jovem que quer ser professor de escola pública, ele pode até fazer uma escola particular de qualidade com financiamento estudantil. E se ele ingressar na carreira docente da escola pública, ele tem a sua dívida quitada automaticamente pelo mero exercício profissional, sem desembolso de recursos. Ou seja, a cada mês trabalhado, ele tem 1% da sua dívida com financiamento estudantil abatida. Ou seja, a formação inicial do professor se tornou um direito, um direito subjetivo. Aquele jovem vocacionado para o magistério sabe agora que o Estado banca a sua formação desde que ele se comprometa em atuar na escola pública. Então, formação gratuita e piso nacional são duas iniciativas estruturais. Além disso, nós criamos um programa chamado PIBID, que é um programa de bolsas de iniciação à docência, que vai atingir esse ano 45 mil estudantes de licenciatura, que ao longo do seu curso estabelecerão uma ponte entre a instituição formadora, faculdade ou universidade, e a escola pública. Ele fará essa conexão entre a escola e a universidade, levando subsídios para a escola e trazendo subsídios da escola para a universidade, interagindo, portanto, para qualificar a sua formação, de maneira que, quando ele ingressa na carreira, ele já tem uma experiência acumulada e supervisionada pelos tutores de parte a parte, tanto da escola quanto da universidade. Agora, nós temos ainda muito o que fazer pelo professor. É um resgate de décadas de descaso, mas eu quero crer que mesmo os sindicatos e, sobretudo, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, reconhecem os avanços do nosso governo na valorização do magistério. Mesmo reafirmando, como cabe a um sindicato, reafirmando que ainda há muito o que ser feito. Rogério Costa, da Rádio Gazeta 1260M, de Maceió, Alagoas. Você tem outra pergunta? Ah, sim, Cátia. Pelo que a gente sente, ministro, o tom é de despedida e o momento é de balanço. Mas aí eu lhe pergunto, olhando para trás e projetando já o futuro adiante, com o senhor fora do Ministério da Educação, o que faltou nesses dias de gestão sua à frente do Ministério da Educação? Onde o senhor reconhece que é preciso uma dedicação e empenho, em qual há, do seu sucessor? Olha, até tenho conversado com o ministro Mercadante sobre esse assunto, né? E nós temos que tratar a educação com muita transparência, Rogério, porque senão o país não vai avançar. Então, não tenho nenhum problema em te responder essa pergunta e te dizer o seguinte, embora nós tenhamos feito um esforço para atender a população do campo, eu penso que nós temos que nos dedicar mais a essa questão. A educação no campo continua sendo um problema. É difícil sensibilizar prefeitos e governadores para fazer os investimentos em regiões pobres do país. O índice de analfabetismo no campo ainda é elevado no Brasil e nós temos pronto um plano chamado Pronacampo, que está sendo entregue para o ministro Mercadante e para a presidenta Dilma, que eu penso que vai ajudar a resolver os problemas ainda existentes. Mas eu quero te afirmar que nós temos que olhar muito para essa questão. O campo é um nó a ser desatado, é um problema e a população do campo tem uma grande expectativa de que nós possamos avançar mais. Melhoramos o transporte escolar, melhoramos a informatização das escolas do campo, levamos licenciatura para o campo. Enfim, algumas coisas foram feitas, providências foram tomadas, mas nós não conseguimos entrar na sala de aula, nós não conseguimos melhorar as condições, pelo menos na dimensão necessária para resgatar essa dívida com a população do campo. Então, eu realmente acho que a educação do campo precisa ser prioridade no Brasil.